O design é para se harmonizar com o seu espaço, com o seu ambiente e o projeto é único, exclusivo, como a sua casa. Essa é a mais nova loja liderança, a Home Design, que aliás fica bem em frente à loja Matriz e aqui você vai realizar aquele projeto dos sonhos. E olha, aqui o showroom é realmente uma pequena amostra de tudo que eles podem fazer pela sua casa ou pelo seu ambiente corporativo, certo Marcos? Isso mesmo Karina, a gente trouxe para Curitiba uma marca diferente do mercado curitibano, né? Uma marca 100% MDF, com qualidade de primeiro mundo, né? Certo, com acabamento impecável. Acabamento impecável e o cliente pode visualizar na nossa loja todos os ambientes, como ficaria na sua casa, enfim, com montagem especializada própria, não é terceirizada. Vale a pena conhecer mesmo. E olha, gente, eu tenho que confessar que a primeira vez que eu estive aqui, eu realmente fiquei impressionada com a beleza do showroom. É tudo muito harmonioso, tudo muito bonito e eu tenho certeza que você vai adorar conhecer e tem facilidade de negociação, né Marcos? Com certeza. Vamos passar o endereço certinho de vocês? Aqui é Brigadeiro Franco, 2895, o telefone é 31544200. Para outras informações, o site? liderançahomedesign.com.br A sua casa maravilhosa e muito bem planejada é com a liderança Home Design. Venha!